Alô? E aí, rapaz? Opa, e aí? Como é que tá as coisas aí? Firmeza, mano. E você aí? Tá firmão? Firmão não tá, né, mano? Mas é isso. Tô resistindo. Tô resistindo que cê tá aí, cara. Sobrevivendo, mano. E a mãe, como é que tá? A mãe deu uma meio dourada, né, mano? Aquelas paradas lá que ela tá lá, tá firmando? A mãe deu uma meio dourada, tá aí. Se reabilita nosso bolso aí. Tá dando pra segurar a barra em casa, o dinheiro? Tá dando? Tamo indo aí, né, mano? Segura a branca aí que logo mais eu tô de volta, mano. Se Deus quiser, mano. Pagando raiva nesse lugar. Aí! Esqueiva desses bagulha, tio. Esqueiva desses baratos que é louco. Tamo junto. Me dói te ver trancafiado, esquecido, feito bicho. Sonhando com o mundão atrás do muro escondido. Sentindo o peso do erro, da ambição. Maldição que vem em forma de desejo e traição. Não aguento mais não te ver sofrer. Daí a gente aqui, a mãe chorando o tempo todo. Sem conseguir dormir com seu retrato. Pequeno na cabeceira da cama. Um santinho, um crucifixo no rádio. Alguém que clama e dá saudade. Irmão, a noite lembro da gente. Trocando ideia sobre as mina da escola é quente. Acho que nada vence o tempo. Do futebol na quadra. Do game na 14 polegada de madrugada. O tempo passa e como passa. E a gente só vê quando a responsa tira o sono. O alguém tá pra nascer. Hoje sonhei com você. Meio triste, abatido, sem sorriso. No rosto parecendo arrependido. Quanto vale mano? Os fãs inédito no guarda-roupa. Loucura. As putas se jogando a noite toda. E a mãe lá. Tendo que descansar pra trampar. Acordada na janela. Te esperando chegar. Daria tudo pra te ver. De novo me dizer que um dia jogaria no Corinthians. E eu ia ver. E hoje tenho que ver você voltar na despedida. Até a próxima visita. Irmão, se der me liga. Mas... Se a força do pensamento Fosse capaz de fazer Voltar o tempo Se a força do pensamento Fosse capaz de fazer Eu resgatar suas lágrimas E te fez sorrir Deu pra contar nos dedos as mãos Que dinheiro de fita colocou leite Na geladeira Encheu barriga Não que pra isso sirva mais Que merda vale Não ter limite De segunda a segunda Chegando tarde sair do trampo Esqueci o esforço que um dia era plano Em troca de rolê Cusmano Nem falou nada Mas já tava prevendo destino Só não consegui sentir O quanto era difícil Nunca imaginei minha mãe plantada em porta de presídio As quatro de pé Perdi outro dia de serviço E cadê as vaca? Os truta que tanto se defendia Olha aí Seu irmão tá firmão mano? Quando que ele sai? Só nos primeiros dias Quem diria Que a história do vizinho Hoje era nossa Só faltou Acaba o hang Tem que bater de porta em porta É foda Olhar pra cama sem você ali Usar sua blusa, seu boné Sem precisar pedir Sente o preço do poder Irmão Infelizmente Não dá pra perceber Mas o desejo mata a gente Principalmente o piques Outro tênis Pro natal Vem do almoço Sem mistura O pai sem um real Daria tudo Pra ver você de novo Levantar Pegar uniforme O guarda chuva E sair pra trampar Ver como é foda E reavalia esses conceitos Não deixo esforço Sem vão E só a morte te dá um jeito Mas... Se a força do pensamento Você capaz de fazer Voltar o tempo 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 Se a força do pensamento Você capaz de fazer Eu resgatar suas lágrimas E te fez sorrir Vê como Deus foi misericordioso e deu outra chance pro que Por fama balada quase derramou sangue e fez alguém crescer sem pai Tirar um da família por merda de cem reais, saudade o resto da vida não Se foi no lugar a gente sofre mas não vale Que seja por vinte mil alguém morre no resgate Dinheiro não traz felicidade, não preenche sorriso de um pivete A saudade de um parente, te espero daqui Creio que tudo é uma questão de reconhecimento Auto-observação não foi em vão E esse veneno fez aprender que falta algo aqui dentro É mais difícil sem você fazer o que? Não dá pra se esconder, vem pra vencer Ver sua filha nascer, crescer com orgulho de você Ainda dou tudo pra ver você de novo Tentar vencer o mundo e ser feliz Sem ver a mãe chorar Mas se a força do pensamento fosse capaz de fazer Voltar o tempo Ah, se a força do pensamento fosse capaz de fazer Eu resgatar suas lágrimas e de dor sorrir Voltar no tempo, se não vai ir 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 Ah, te ver sorrir